Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Que permanece, que prevalece Passando a rima boa e a plateia agradece Tu é o Alain, te ganho até de manhã Eu vou te dar um mic e tu vou igual a vião da TAM Improvido eu faço, tu é o cabaco eu faço Vou fazendo assim e tu não corta o pulato O Alain tornece, vai fazendo match match Tu faz podcast e pratica o dubstep Não improvisa, devora que nem fez fud Aí parceiro eu te mando para o posto de saúde Da velhinho né irmão, improvisação Estudante de PH eu sou da nova geração E eu nem riso, o rap de surpreende O cara rima faz tempo, faz o comédia, nunca aprende Aí parceiro, hoje é teu suicídio Você assumiu pra mim semana passada que ficava assistindo meu vídeo É isso, assista o merda pô Tranquilidade, eu vou trovar pra tudo que eu ouvi Ai ai, Alain não ganha dos tudote Alain ignorote, tu não me ganha nem se lê todos os livros da tua estante Se liga só que eu não tô de pau pra tua Eu sou aprendiz eterno da escola da rua Tua rima comigo, eu sou minha bola Tira onda na escola, se liga pro sete madrugada na rua, toma bola Se liga aí estudante, tu é iniciante aqui na rima Eu sou profissional do porro da estudante da Bahia, a mina só não clima Você não sabe porque não sente adrenalina É isso, é tudo improvisado Tô lá na escola, mas comigo é eternamente reprovado Então se liga só, se eu tô enferrujado eu faço algo É melhor o estudante estudar a engenharia do petróleo Porque comigo ele sabe que não estuda nem química A rima é sílica, bota a mão no bolso Você fala e pensa, eu paro e ouço Eu vejo escrito aqui, de sishuns Você como a MC é um lixo É tudo improviso, não é ou não é? É ou não é? Então tanto não, é ou não é? É ou não é? Então estudante, se liga, eu tô sincero Você sabe que na batalha pro Alain já tá um a zero Você nem te viu orgulho, rimou nunca de barulho Acho que agora pra presente eu te pego e te embrulho Inspirante, bota a mão pra trás Já tô com o chão pra trás Então mostra aí como é que faz Não sabe como mexe, é a dieta que eu agresse Aprende aí, porque o Alain tá te dando uma aula grátis É tipo, no rima o Flori Mop Porque eu estudante, tô te dando um workshop Aprende, pra tu rimar que eu te esparqueiro Alain rimar ligeiro, alain rimar parceiro Não adianta vestibular pra geografia Se for pra rua, eu te ganho na poesia Se fizer em química, eu te ganho na mímica Se fizer estudos sociais, eu tiro a tua paz Me ensina, vai, pega e lendo o livro Alain rimar o que lê, só rimar o que eu sigo Eu te privo, te batalho a sua batalha Não adianta que eu te descarrego da metralha Aí parceiro, a tua rima é chula Você fala de pedônio, só que mente mais do que o Lula Aí amigo, eu respondo tudo na hora Eu passo o prestar e amigo e a mamarola Falou que o estudante me pega na escola Falou que na madruga, parceiro, tu dá bola Mas olha só, eu não passo por like Na madruga, tu dá bola Pena que tu apanha pra mim no mic E tu não é o que eu me cabe E fica quieto, porque não passa nessa fase É improviso, tô tão fulano, vou te dizer Mandou a rima que mandou pra mim o JP Na primeira fase, tu nem percebeu Olhou e enlouqueceu Amigo e tristeceu Tu nem ouviu, mas você se fudeu Caralho, o estudante é novinho E mesmo assim, o aluno perdeu E o cara tá gesticulando Eu fiquei quieto, enquanto tava improvisando Mas tu não consegue, porque tá aqui desconcentrado Pode fazer o que for, que tu nunca vai me ganhar Boa batalha, estudante Alain E o vencedor dessa batalha MC Alain